Com os olhos de quem quer ter uma oportunidade, com os olhos de quem quer ter uma vida de verdade Assim que eu olho, assim que eu vejo, grande eu penso, grande almejo Com os olhos de quem quer ter uma oportunidade, com os olhos de quem quer ter uma vida de verdade É assim que eu olho, assim que eu vejo, grande eu penso, grande almejo Quem ousou conquistar e saiu pra lutar Chega mais longe, tem gente que nem quis tentar Multiplica seus calentos, não enterra, não Senão na hora da verdade vai ser uma decepção Tem que correr, tem que superar Pode doer, não vou brecar Minha ordem e progresso deixa que eu mesmo faço Bota o pé em joia e força no meus braços As muralhas que eu puder, eu mesmo derrubo Aquelas que não der, Deus põe no chão pra mim Nem preconceito, nem racismo, nem inveja Nada me para antes do fim, nem olho gordo Nem conspiração, patifaria, bati na minha porta Nem cai do chão, eu chuto pra longe Toda arma, vibração Eu sou mais que vencedor Nada nessa vida é impossível pra mim Eu nasci pra conquistar Nada nessa vida é impossível pra mim Nada, nada nessa vida é impossível pra mim Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar te oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar te oprimir Mas a vida ensina, só eu sei o que passei A vida não é fácil, mas eu tô ligado, sei Eu sigo meu caminho, eu filmo, tô aí Não há nada nessa vida que me faça desistir São várias vidas, que só segura quem é enorme Coisa de vontade e pensamento forte Pegue a mão pro alto e faça a diferença Fique sempre em paz com a sua consciência No caminho certo em direção ao futuro Cantando com alma e sentimento puro Música e cultura pra fugir da miséria Uma das poucas opções porque aqui a coisa é séria O seu maçarico eu vou deixar a chapa quente Tenho fé em Deus e o poder da minha mente A milha e miliano tamo aí virando a mesa Cata na manga, pedem-mento, surpreso Se disserem pra você que você não vai conseguir Deixa falar, deixa falar, deixa sorrir Já disseram isso pra mim Hoje eu tô com o microfone Porque a vida dá o caminho pro sujeito homem Música e cultura Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar te oprimir Mas na vida ensina a raça, eu sei o que passei A vida não é fácil, mas eu tô ligado, eu sei Eu sigo o meu caminho, eu fio mal, tô aí Não há nada nessa vida que me faça desistir Só várias vidas, que só segura quem anota Força de vontade, pensamento forte Então erra a mão pro alto e faça a diferença Fique sempre em paz com a sua consciência O ringue na pista ou na vida Eu sou especialista, nós aqui não brinca Só espartano quem não foge do bang Então coloca o nóis e aumenta a gang No ringue na pista ou na vida Eu sou especialista, nós aqui não brinca Só espartano quem não foge do bang Então coloca o nóis e aumenta a gang Bang, 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 bang Coloca o nóis e aumenta a gang Bang, 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 bang Coloca o nóis e aumenta a gang Que é o herói do que quem levou na pele Pra poder falar pro povo que ainda há uma solução Que é o herói do que nossa gente unida Pra sacar essa ferida da discriminação É o herói do que os filhos da miséria no faró A sua espera pra te deixar sua intenção É o herói do que, do que, ah Com os olhos de quem quer ter uma oportunidade Com os olhos de quem quer ter uma vida de verdade Assim que eu olho, assim que eu vejo Grande eu penso, grande almejo Com os olhos de quem quer ter uma oportunidade Com os olhos de quem quer ter uma vida de verdade É assim que eu olho, assim que eu vejo Grande eu penso, grande eu mesmo Quem ousou conquistar e saiu pra lutar Chega mais longe, tem gente que nem quis tentar Multiplica seus talentos, não enterra, não Senão na hora da verdade vai ser uma decepção Tem que correr, tem que superar Pode doer, não vou brecar Minha ordem e progresso deixa que eu mesmo faço Bota o pé em joia e força no meu braço As muralhas que eu puder, eu mesmo derrubo Aquelas que não der, Deus põe no chão pra mim Nem preconceito, nem racismo, nem inveja Nada me para antes do fim Nem olho gordo, nem conspiração Pra que faria? Bati na minha porta, nem cai no chão Eu chuto pra longe toda arma, vibração Vibração, vibração, vibração Eu sou mais que vencedor Nada nessa vida é impossível pra mim Eu nasci pra conquistar Nada nessa vida é impossível pra mim Nada, nada nessa vida é impossível pra mim Impossível é uma palavra muito grande Que gente pega e não usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pega e não usa pra tentar te oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pega e não usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pega e não usa pra tentar te oprimir Mas a vida ensina Só eu sei o que passei A vida não é fácil, mas eu tô ligado, sei Eu sigo meu caminho, eu filmo, tô aí Não há nada nessa vida que me faça desistir São várias fitas Só segura que é enorme Força de vontade, pensamento forte Pegue a mão pro alto e faça a diferença Fique sempre em paz com a sua consciência No caminho certo em direção ao futuro Cantando com alma e sentimento puro Música e cultura pra fugir da miséria Uma das poucas opções porque aqui a coisa é séria Com o seu almoçarico eu vou deixar a chapa quente Tenho fé em Deus e o poder da minha mente Amiga e miliano tamo aí virando a mesa Cataramanga, pedimento, surpreso Se disserem pra você que você não vai conseguir Deixa falar, deixa falar, deixa sorrir Já disseram isso pra mim, hoje eu tô com o microfone Porque a vida dá o caminho pro sujeito homem Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar te oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar te oprimir Mas na vida ensina a raça, eu sei o que passei A vida não é fácil, mas eu tô ligado, eu sei Eu sigo o meu caminho, eu fio mal, eu tô aí Não há nada nessa vida que me faça desistir São várias fitas que só segura quem anota Força de vontade, pensamento forte, então Erra mão pro alto e faça a diferença Fique sempre em paz com a sua consciência No ringue na pista ou na vida Eu sou especialista, nós aqui não brinca Só espartano que não foge do bang Então coloca o nóis e aumenta a gang No ringue na pista ou na vida Eu sou especialista, nós aqui não brinca Só espartano que não foge do bang Então coloca o nóis e aumenta a gang Bang, 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 bang Coloca o nóis e aumenta a gang Bang, 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 bang Coloca o nóis e aumenta a gang Que é melhor do que quem levou na pele Pra poder falar pro povo que ainda há uma solução Que é melhor do que nossa gente unida Pra sacar essa ferida da discriminação Que é melhor do que os filhos da miséria No farol a sua espera pra te deixar sua intenção Que é melhor do que, do que, hum Com os olhos de quem quer ter uma oportunidade Com os olhos de quem quer ter uma vida de verdade Assim que eu olho, assim que eu vejo Grande eu penso, grande almejo Com os olhos de quem quer ter uma oportunidade Com os olhos de quem quer ter uma vida de verdade É assim que eu olho, assim que eu vejo Grande eu penso, grande almejo Quem ousou conquistar e saiu pra lutar Chega mais longe, tem gente que nem quis tentar Multiplica seus calentos, não enterra, não Senão na hora da verdade vai ser uma decepção Tem que correr, tem que superar Pode doer, não vou brecar Minha ordem e progresso deixa que eu mesmo faço Bota o pé em joia e força nos meus braços As muralhas que eu puder, eu mesmo derrubo Aquelas que não der, Deus põe no chão pra mim Nem preconceito, nem racismo, nem inveja Nada me para antes do fim Nem olho gordo, nem conspiração Patifaria, bati na minha porta, nem cai no chão Eu chuto pra longe toda arma, vibração Vibração, vibração, vibração Eu sou mais que vencedor Nada nessa vida é impossível pra mim Eu nasci pra conquistar Nada nessa vida é impossível pra mim Nada, nada nessa vida é impossível pra mim Impossível é uma palavra muito grande Que a gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que a gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que a gente pequena usa pra tentar nos oprimir Mas eu vim de certeira, só eu sei o que passei A vida não é fácil, mas eu tô ligado, sei Eu sigo meu caminho, ofimau, tô aí Não há nada nessa vida que me faça desistir Só várias vidas, essa segura que é enorme Coisa de vontade e pensamento forte Pegue a mão pro alto e faça a diferença Fique sempre em paz com a sua consciência No caminho certo em direção ao futuro Cantando com alma e sentimento puro Música e cultura pra fugir da miséria Uma das poucas opções porque aqui a coisa é séria Com esse é o maçarico eu vou deixar a chapa quente Tenho fé em Deus e o poder da minha mente Amiga e miliano tamo aí virando a mesa Cata na manga, pedimento, surpresa Se disserem pra você que você não vai conseguir Deixa falar, deixa falar, deixa sorrir Já disseram isso pra mim, hoje eu tô com o microfone Porque a vida dá o caminho pro sujeito homem